Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Défim, eu tenho loja de Lugas de São Paulo, sandalias racerinhas. Gente, a gente vem demais para as meninas que estão sacoleiras, iniciantes, estão conversando, que não compram a grátis fechada, que podem entrar aqui, que come, que come, olha eu, que come, tá com fome? Um pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso aqui mesmo, mostra aqui rapinha, é pedido de uma cliente, ai meu Deus, eu tô cá aqui, minha gente, ia falar cliente, de uma cliente do Paraná, gente, aqui tudo aqui é vela, para fazer pedido, vocês podem ligar, devida a chamada, não fica mandando mensagem não, zap zap não, porque eu tô com muita mensagem no zap zap, eu queria muito atender todo mundo, responder, mas é muita mensagem aiada, e ai vocês podem estar ligando, quem quiser fazer pedido, pode ligar, devida, tá bom, Ravinha, você não falou do Instagram, menino? Olha o Instagram, Instagram, ai gente, ajuda a morrer, Rafa, Instagram, Whatsapp, localização da loja ai, Sim, então pronto, ai vocês podem ligar, só para usar o vídeo, e pegar a informação, porque se focar muito, fica assim, ai gente, hoje eu vou dar só uma passeadinha aqui, vocês estão vendo os modelinhos, atualizando mais ou menos, vai focando aqui, queres? Olha os, as comforts, as comforts, tem as comforts, essas aqui, chegou faz pouco tempo, cadê? Tem essas de cordinha também, de mais, mais alto, mais baixo, hoje, Rafa, hoje, Rafinha, vai jogar duro, joga ai, Rafa, tem essas aqui, brilhosas, 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 duradas, isso não pega com deton, né Rafa? Isso aqui, é, show de bola, como meu tio falou, né? Aqui, as mais baixinhas, essas mais baixinhas, elas, elas endoidas, ó, R$24,99, é que Rafa não sabe o preço de atacado, viu gente? R$24,99, a baixinha no atacado, a altinha, R$27,99, tem essa douradona também, olha que linda, essa douradona é linda, gente, ela tem o traseiro, ó, ela sai a R$29,99, essa sai a R$27,99, essa aqui também de tirinha, sai a R$24,99, ó gente, a do bico folha, com os coraçãozinhos, a gladiadora também, é, gladiadora, com os coraçãozinhos, vai mostrando que eu falo preta, tem a gladiadora, tem a floradinha preta, floradinha preta, tem a rosinha agora, antes só tinha a preta, é, essa rosinha é linda, gente, ela sai a R$24,99, ó, essa aqui, ela tem um traseirinho, ela sai a R$27,99, tem ela nessa cor, e no azul, e no azul, um azul diferentão, ó, azul mais escurinho, tem assim, tem o azulzão, esse azul, ele é bem lindo, encaixa super bem, é da marca Caso, viu? ó, essas aqui também, tem bastante dela, que é aquelas com palmilha, com, com, sai a R$24,99, deixa eu ver o que mais aqui, esse aqui, ó, sai a R$19,99, tem esse aqui, gente, isso aqui no pé, fala sério, ó, ele tem um negocinho aqui, ó, de regular, então, não, não vai andando, e o bicho vai sair não, viu? Ele encaixa, ele tá R$24,99, ou é R$27,99, é um negócio assim, viu? Chama no Instagram, ou é R$24, ou é R$28, tem ele amarelinho também, ou ele é mula manca, ele é um modelinho muito lindo, só vê nessas duas cores, não foi, Rafa? Por enquanto ainda. É, ó, esse aqui, é o tamanquinho, não, o tamanquinho é esse aqui, aqui é a sandalinha de saltinho, muitas, muita senhorinha gosta, tem ele várias cores, é porque eu tô mostrando só essa cor, que a outra ainda tá, exalada por ali. Esse aqui é da folha, ah, essa aqui, ó, essa aqui é do bico folha, ela tá R$34,99, tem ela nessa cor, no dourado, né, Rafa? E isso que já saiu bastante. já saiu muito. E essa aqui, ó, é daquela mesa palmilha, com o forte só, que é em sandalinha. Ó, o tamanquinho também desse, gente, ó, R$24,99. Gente, vocês que não revendem, podem estar vindo na loja também, comprando, junto com as amigas, com os parentes, a partir de 4x, já saia tacada, como é que é, Rafa? Ainda tá tendo esses chinelos ainda. Esse aqui é lindo, sai a R$22,50. Tem ele assim, tem ele assim, com 3 xirinhas, tem o de oncinha, né, Rafa? É. Ó, o de oncinha, sai a R$22,50. É muita coisa pra mostrar, ainda não dá pra mostrar tudo, o vídeo só, então o vídeo vai ficar com 30 minutos. Aí vocês vão me esculhambar. O que mais tem? Aqui, Rafa, ó, ó, tem as bolsas, tem as da caruá, as da caruá, aí, não posso errar. As rosinhas, essas rosinhas, essa de perolazinha aqui, ó, também sai bastante, dá uma focadinha nas da caruá, as caruá eu fiz um vídeo ontem, fui ontem, ontem, não foi, Rafinha? Foi. Essas aqui, gente, sai a R$44,99. Isso é modelo diferente da caruá, É. Esse aqui, ó, esse é um corte, esse é outro. Esse aqui, tudo chegar agora, ó, a Adriana tá colocando o preço. Sai a R$27,99. Esse aqui, é todo esse aqui, desse saco, é aquele, nós já fizemos vídeo já. Foi outro. Esse aí, é o inimigo que a gente fez. Foi outro, Foi a gente teve vídeo dele, mas hoje a gente tá só passeando, só passeando, ó, só atualizando. É a irmã mais velha daquela ali. É. Ó, gente, essa aqui, era R$27,99. Mas fala sério, não tem quem comprar viamento mais não, viu? Então, essa aqui, tá R$27,99. Essa aqui, transparentezinha. E essa aqui, tá R$29,99. Ela é toda no verniz. Ela é muito linda. Agora, essas aqui, gente, ó. As de estraz. Isso aqui, entra ano, sai ano. A gente manda fazer dela. Tem de R$22,50. R$22,50. Essas aqui. Essa do S, ela é R$2,50 a mais. Sai a R$24,99. Ó, essa estrada. Essa aqui, a maioria, é R$22,50. Viu? Essa de folhinha também, sai muito. Essa muito. Tem ela assim, tem ela pra folhinha pequenininha. Tem duas variações dessa folhinha. Essa e essas aqui. Essa de manta. Essa de manta é linda. Tem ela manta assim, assim, e tem ela manta assim. Viu? Essa também é linda no pé, ó. De estraz colorido. De estraz. Tem ela lisa também, ó, a lisinha aqui, ó. Não, só na dourada. É. Olha essa aqui, gente. Essa aqui no pé, fala a verdade. É um luxo. Olha essa. Gente, inscreve no canal aí, dá um joinha aí. Comente. Esse aqui é grande, você não me esculhama não. Ó, aqui tem as de couro, que é das outras, né? É. Que é das mais baratas. Que é da Caruá, é 44,99. Essas aqui, é mais barata. Tem essas aqui, que com rabicho, é de 27,99. Que é a maioria das sandalinhas, né? É. E tem ela, vê, vê ela sem rabicho? Vê não, vê. Não. E assim, sem rabicho, ó. Eu ia falar, é desse modelo mesmo. É, 24,99. Aí a mula manca. A mula manca é linda, gente, ó. Ainda tem mula manca. Linda, mula manca. Hoje eu tô passando de tudo. Sandalinha mula manca. Ai, meu Deus, eu tô passada. Ó, essa aqui, ó, sai 24,99. Essa vermelhinha aqui, tem ela vermelha, branca e preta. Sai 27,99. A pretinha tá aqui. Ó, a pretinha aqui, ó. A pretinha. A pretinha, a branca. E a branquinha, 27,99. Essa aqui também, Rafinha, chegou a reposição, ó. Essa tá 27,99. Ela é de regular aqui, ó. Ela regula. Essa aqui, gente, ninguém dá valor. Mas ela no pé fica linda. A cruzadinha. Ela sai a 24,99. Ela fica assim, ó. É que no pé não parece boa, né? Mas no pé fica melhor que ela preenche mais. A branquinha. A florada branca. Ó, tem a floral assim, ó. A rosinha. Tem a nude. A sapatilha, Rafinha, sai 19,99. Ah, as de elástico. As de elástico, gente, sai 22,50. Isso aqui é uma praticidade retada. É só enfiar o pé e te ai benção. Ó, essa. E benção. Te ai benção. Ah, os mulha, a gente não fez vida dos mulha. Mulha. essa aqui também é linda. 27,99. Essa aqui também é diferente. Ó. Ela, quem tem problema de, ah, meu dedo dói quando enfia aqui. Aqui tem a reganhada aqui, ó. Viu, ó. Tem aberta. Ela tem na pretinha também. Tem a pretinha. Tem a pretinha dela. Tem a de gota de ouro, que eu chamo de gota de ouro. essa gotinha aqui é linda, ó. Essa branquinha. Ela tá bem assim, ó. tem ela na, 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 cobre? É cobre. É cobre. É cobre, né? É uma cor meio cobre, assim. É tela na cobre. Um cobre, e tem ela na, é na mesma. Na cobre. Oh, meu Deus. Eu ia pegar na dourada, gente. Tem cobre na cobre e tem dourada. É que é a dourada. É que é a dourada. aqui é a dourada. É a dourada ali. Tá escondendo. Tá escondendo. Gente, isso aqui é linda, linda no pé. Fica assim, ó, lindíssima, maravilhosa. falando dessa aqui, mas beleza. Essa aqui é 24,99, que também é da mesma linha dessa. 24,99. Agora essa aqui é a que nós já mostramos. É, deu o coraçãozinho reculado. olha. Mule chegou, gente, bastante. 22,50. Ó, as estampas dele, ó. Douradona. Tem a clarinha. Douradinha. Ui, show a galinha, tá vivo. Tá querendo ir embora ali, olha. Vai marchando aí, rápido. A cobre colada, joga um xadrez, ó. Gente, esses mules saem igual água, viu? A pretinha. Tanto que chega, sai. Essa pretinha, que as mulheres não me gostam, não sei o que. É, o conjunto preto básico. É, vende muito a xadrez. A xadrez é a preta básica. Ó, aqui é aquelas de saltinho, né? É, cruzado. Tem ela essa cor. Do modelinho cruzado. Tem a marrozinha, tá vendo? A senhorinha gosta dela, gente. Tem caixa no pé, elástica assim, Sai a 27. E eu tenho que ficar regulando a sua pãe ou pé? Esse modelinho, quer que seja 19,99. Esse aqui, ó. 22,50. Hoje é só passeando, viu? Esse aqui é palmilha comfort. É muito... Gente, ela não é linda, maravilhosa, mas é bem confortável. 24,99. Pra quem anda bastante. Esse aqui sai a 22,50. Tô bem no pé, fica lindo. Esse de oncinha, 19,99. Tem ele assim. E tem ele assim, na cruzadinha. Na cruzadinha. E tem ele com strass também. Só que o strass, não sei cadê mais. A de strass é mais... Esse modelinho aqui, tá chegando mais pra mim. Sai 27,99. Esse mais simplesinho, acho que é 19,99. Vai, Rafinha, mostra esses aqui, ó. Chinelão florado branco. Ó, 19,99. Tem mais... Outra cor dele? Acho que não tem mais não, tem. Porque ele foi da outra coleção, não tem? Não, tem esse aqui também, Deixa eu pegar esse... Dá pra sonhar.